Oi gente, sou eu, Tainatoni, e hoje eu vou contar pra vocês as novidades. Então, bastante coisa aconteceu desde o último vídeo. Eu fui pra Lehmão Ferrão, visitei uma amiga lá, e engordei também mais gente. E dei uma volta pra cidade, fui pra fazer compras, né? Aí eu, nossa, deu tudo, esse foi um dia que deu tudo errado comigo, sabe? Primeiro eu entrei numa loja, aí o que acontece? Vem um cara e fala assim, senhora, a gente tá fechando a loja. Aí eu, tá bom, aí eu fui embora. Aí eu entrei no Carrefour, aí um cara veio assim, não é por aqui que entra, aí eu, mas a porta tá ali, assim, não, não é por aqui, você entra, dá a volta e... Tá, aí eu fiz isso. Aí depois eu não sabia como sair do Carrefour. Eu fiquei lá, meia hora, assim, olhando, observando, assim, uma possível saída, tinha um segurança lá, assim, o segurança tava olhando pra mim, assim, tipo assim, pensando, talvez, sei lá, que eu vou plantar uma bomba ali, porque eu, assim, procurando, assim, analisando tudo, e já não encontrava a saída do Carrefour, porque, tipo, eu pensei em sair, ó, vou sair pro lugar que eu tinha entrado, mas, assim, já tinha entrado errado na loja. Vai que eu saí ser errado também, cara, ia falar de novo, assim, meu nome, micão. Tá, no final acabou, eu vi, assim, uma pessoa saindo, assim, na loja, eu fui lá, eu segui, aí eu saí. E, mas o pior desse dia mesmo foi, assim, gente, eu fui experimentar uma bota, uma bota de plástico, uma bota, assim, de plástico, sabe aquelas botas, assim, que o pessoal usa pra fazenda, sabe? Pra andar no meio do mato, sei lá, meus pais usam bota assim, não sei se todo mundo usa. Então, tipo, acho que é um plástico, né, que é um negócio, um negócio, tá, eu experimentei a bota, é meu tamanho certo, a bota entrou perfeitamente. De boa. Aí eu fui lá, mostrei pros meus amigos, falei, é, que vocês gostaram, acham legal? Falei, ah, mais ou menos, assim, ficou, não ficou muito boa aqui em cima. Falei, ah, é verdade. Aí tá, eu fui tirar a bota, né, comprar. Só que eu não conseguia tirar a bota. Gente, eu puxei aquela bota assim, não saía. Saía, aí eu, aí eu saía andando, mancando pela loja, minhas duas amigas, falei, me ajuda aqui, puxa a bota pra mim. Aí, elas puxaram as duas juntas, o negócio não saía do meu pé. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar essa bota aqui de 100 euros, porque ela tá agarrada no meu pé. Depois eu fiz uma cirurgia pra cortar aqui minha perna aqui e tirar a bota junto. E a mãe chegou ali. Aí, tá, continuando aqui, desculpa, eu interrompi. Aí, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou tirar essa bota? O negócio não sai. Tipo, a gente puxava, puxava. Eu segurei minha perna, assim, as meninas foram lá e puxavam do outro lado. Gente, não sai de jeito nenhum. Aí, veio uma vendedora, ela chegou assim, perto de mim e perguntou, é, precisa de ajuda? E eu, ah, não queria falar. Eita, bota agarrada aqui, eu meio que não sei como tirar. Aí, ela falou assim, você quer ajuda pra tirar? Aí, eu, sim. Aí, a mulher foi lá, não sei o que ela fez. Uma mágica, assim, ó, Rumpelstiltskin. Eu nem sei se o nome do cara foi desse jeito, tá? Aí, ela fez uma massagem, esse negócio, um maluco no meu pé, assim, uma massagem. Puxou a bota, o negócio, saiu. Gente, saiu. Tipo, eu fiquei, obrigada, obrigada, muito obrigada. Agora eu vou embora, nunca mais eu dançava, olha, desculpa aí, qualquer coisa. Gente, aqui é dia, foi um grande mico, assim, na minha vida. Acho que foi, nossa, mas foi uma história tão engraçada. Depois eu fiquei uma semana indo aquilo. E hoje, quando eu tô contando aqui, nem parece mais tão engraçado. Mas, olha, na semana que isso aconteceu, nossa, eu ri a semana inteira por causa dessa história, sério. Então, eu tenho mais coisa pra falar, eu não tenho no meu celular, pera. Então, eu vi aqui o que eu tinha pra falar no meu celular. Porque, assim, eu esqueço na hora de fazer o vídeo, as coisas que eu não tô no negócio, todas as ideias que eu tenho no celular. Então, é... Aqui, na nova família, sabe, gente, sinceramente, eu tô amando essa nova família. É, eu tô amando só eu e a mãe. Mas, assim, eu me sinto muito em casa, sabe? Na outra casa, eu só ficava no meu quarto. Mas, aqui, assim, eu posso descer lá embaixo, via a cozinha, a sala. Qualquer momento que eu quiser, eu posso ir lá, eu comer. Eu tenho, assim, essa intimidade, sabe, pra abrir e comer. Na outra casa, não tinha isso. E, agora, eu posso também sentar lá com o meu notebook e ficar na sala. E, ai, gente, sério, é tão melhor agora. Eu tenho intimidade, a gente ri de untas, a gente conversa, assim. E, tipo, realmente, é muito bom. Tô amando essa nova casa, tô muito feliz aqui. E, também, gosto muito da minha nova sala. O pessoal são legais, são muito gente boa. E são engraçados, sabe? O pessoal, acho que é considerada a pior sala, assim, de primeiro ano da minha escola. Mas, gente, eu adoro que a gente ri muito. A gente zoa pra caramba. E, ai, é legal, eles são muito engraçados. E, falando nisso, dessa minha nova sala, na semana que vem, eu já até conversei com o pessoal lá que estuda comigo. Eu falei que eu quero fazer um vídeo, assim, pro meu canal e tal. Todo mundo, nossa, que legal e tal. Eu perguntei, vocês querem aparecer? Eu falo, sim, sim. E, o que a gente tem que fazer? Aí, eu falo, ai, é... Então, realmente, isso, gente. Eu não sei o que eu posso fazer. Então, eu pergunto pra vocês. O que vocês querem ver da minha escola? Se vocês querem que eu faça pergunta pros franceses que estudam comigo. Se vocês querem que eu mostre. Então, o que coisa vocês colocam no comentário. E, eu vou tentar fazer tudo o que vocês pedirem. E... É... Qualquer pergunta, se vocês tiverem, podem sempre estar mandando nos comentários. Eu vou fazer no vídeo pra responder. Então, é isso. Semana que vem, eu vou tentar filmar lá na minha escola pessoal. E essas coisas. E sair, provavelmente, no próximo domingo, o vídeo. Então, é isso. E, amanhã também, chega a minha amiga brasileira aqui. Ela vai ficar comigo na sexta, no sábado. E vai embora no domingo. É... Meio dia... É... 13 horas. Vai ficar pouco tempo. Mas, pelo menos, vai vir. Assim, acho que isso é muito legal. Se vocês tiverem também ideia de alguma coisa que a gente pode dizer... Alguma coisa que a gente... Alguma coisa que a gente pode fazer juntas. Tipo, mostrar alguma coisa na cidade. Falar sobre o quê. Fazer um vídeo de pergunta-resposta. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem estar mandando. E, também, gente, quero agradecer ao Pedro, que pegou e fez uma arte pro canal. É... É quando você entra no meu canal, youtube.com, a barra Tainatone06. Daí você vê lá um negócio, assim, com a Torre Eiffel e esse Tainatone. Foi o Pedro que fez. Muito obrigada. E... Não lembro mais o que eu posso falar. É... Acho que era só isso mesmo. É... Ah! Uma boa tática, gente. Que eu tô usando aqui pra comer comida, assim, bastante. É da hora. Tem, assim, uns negócios que são perto de vencer. Na geladeira, assim, nos amarres. Yogurte e biscoito de chocolate. Aí eu falo pra minha mãe que... Ah, o negócio tá quase vencendo. Então eu tô comendo, né? Pra não estragar. Uma boa tática, né? Pra... Assim, porque, tipo, eu como muito. Gente, eu como demais. Ela até fica me zoando, assim. Tipo, quando ela faz alguma coisa pra comer, por exemplo, um bife. Ela coloca um bife pra ela, dois bifes pra mim. Porque eu como muito e ela sabe disso. E é legal. Ela é muito querida, sério. Ela só me pergunta, precisa de alguma coisa? Você quer comer? Já comeu ali? Já desceu pra tomar café? Café da tarde? Eu vou no mercado? Eu preciso... Você precisa de alguma coisa que eu compre? Ela tá precisando de alguma coisa? E... Ah, ela é uma querida, sério. E ela sempre fala, ah, se você quer sair, eu posso te levar de carro. Eu vou fazer isso, aquilo. Ah, é isso. Então, eu gosto muito e... Bom, esse vídeo foi meio pra dar uma atualizada aí também. É, só dar uma atualizada mesmo. Então é isso, gente. Não foi dos melhores vídeos, mas espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no meu canal e cliquem em gostei. Um beijo e até mais.